Eliane, de 11 anos, e Yuri, de 7, não têm uma infância como a grande maioria das crianças. Eles não podem brincar, correr, fazer esforço físico. Isso porque eles são portadores de uma doença rara, a púrpura. Você já ouviu falar? A púrpura trombocitopênica idiopática, ou PTI, é uma doença hemorrágica que se caracteriza pela redução da quantidade de plaquetas presentes no sangue. Por conta disso, surgem manchas roxas na pele e sangramentos. Qualquer pancada, por menor que seja, pode desencadear em uma hemorragia grave. A família reside em Ponte Serrada, no oeste de Santa Catarina. Eliane foi diagnosticado aos 4 anos. Nossa, quando ele falou PTI, eu disse, meu Deus, o que é PTI, né? A gente não sabe, imagina o que é. Então, ele disse, mãe, PTI é uma doença hemorrágica. Então, é bem complicado. O Eliane e o Yuri não podem brincar, que nem todas as crianças. Eles não podem jogar bola, eles não podem fazer educação física, eles não podem correr. O mínimo de esforço já pode causar sangramento pela boca, pela nariz. O que eu mais sinto vontade é andar em bicicleta, né? Sempre, sempre andando, sempre quis e sempre foi assim, desde o começo. Minha mamãe sempre falando, não. Não tive uma infância tão boa, sempre no hospital, grudado no hospital, tirando sangue. Oito anos, oito anos, tirando sangue, desde minha infância. Na creche, na creche foi assim, ó. Passou assim, não deu tempo de ficar na creche. Passou rápido. No colégio não tá dando pra ir por causa da fúrbura. Eu tava internado, faltei três dias. No caso, eu já cheguei duas mil plaquetas. Duas mil plaquetas. A minha mãe ficou muito triste, chorou bastante. Eu tive que tomar quatro bolsas de plaquetas, ainda bem que tinha na hora. Se não tivesse, eu podia estar morto essas horas. Mas não tô, graças a Deus. Aos sete anos, Elian passou por uma cirurgia para a retirada do baço e chegou a ficar dois anos sem ter qualquer sintoma da doença. Mas há cerca de um mês, a doença voltou. O diagnóstico de Yuri é recente. Ele tinha uma infância normal, até que alguns meses apresentou uma mancha na pele e, após exames, foi comprovado a presença da doença. É complicado, porque a gente já passou por tanta coisa com o Elian, sabe? Eu digo que eu tenho esperança de ter cura, só desculpa. Às vezes as pessoas não entendem, porque pensam, meu Deus do céu, eles estão tão bem. Não tem explicação. É muito difícil de conviver, porque eu vejo eles bem daidonada, dá uma crise, uma queda de plaqueta, levamos de novo para o hospital. Lá vem uma globulina, lá vem medicação, levanta as plaquetas, volta para casa. Dali poucos dias, tudo de novo. Às vezes o Yuri se irrita muito. O Elian já acostumou, né? O Elian sabe o que pode e o que não pode. O Yuri se irrita muito, porque, ai mãe, eu quero brincar. Eu sei que você quer, mas você não pode. E aí, como que você fica quando ela diz que tu não pode brincar? Ficou triste. E a mamãe já te explicou o que você tem, o que não pode? Sim, porque você não pode abaixar muito as plaquetas. E se abaixar as plaquetas? Pode ir para o hospital. O tratamento é feito em Florianópolis, por isso as viagens para a capital são constantes. Hoje eles fazem uso de corticoide para estabilizar as plaquetas. Mas Indiamara explica que há um outro medicamento que pode trazer uma melhor qualidade de vida aos meninos. Daí, a questão do Elian, lembra que eu te falei do Revalade? Que é aí que entra. Porque esse remédio, digamos assim, é uma esperança para ter uma vida praticamente normal. Porque ele vai estabilizar e ele vai, digamos, ai como que eu quero dizer, esforçar o organismo a produzir as plaquetas. Mas ainda não foi liberado, nem para o Elian, que já é crônico, entendo. Porque é uma medicação complicada de conseguir autorização para usar e uma medicação complicada de ter. Pela Bralha eu sei que tem, mas é todo um processo complicado. Então, primeiro, eu preciso da liberação da médica hematologista para poder entrar via judicial no sistema, para conseguir, né, pelo SUS, porque tem. A família vive em uma casa muito simples, no bairro Coab, em Ponte Serrada. Indiamara não consegue trabalhar por conta das idas constantes ao hospital com os meninos e o marido dela foi demitido há poucos dias. Por isso, eles precisam da ajuda da comunidade. Os meninos precisam ter uma boa alimentação para manter a imunidade alta. Quem puder ajudar com qualquer valor, a família disponibiliza a chave Pix, que está aparecendo na tela. Então, eu digo que toda ajuda é bem-vinda. É claro que se alguém quiser, a gente nunca vai dizer não, né, a gente está se virando. Como eu até disse, a gente tira de onde não tem. No caso desse, a gente faz o que for preciso para que eles tenham a medicação, que eles tenham o que for preciso, né, tira de onde não tem. Se alguém realmente quiser, de bom coração, né, tudo ajuda, será bem-vindo. Apesar das dificuldades e das restrições que a púrpura traz, os meninos mantêm o otimismo. O emocional é o principal, sabe, é um dos que mais abaixa as plaquetas de todos, de todos os que acontecem. Tipo assim, se a criança é triste, as plaquetas podem chegar muito pouco, muito pouco. Daí, se a criança já é feliz, assim, ela já é melhor, né. Não é bom ser triste. Elian também ressalta a importância da doação de sangue. Continua doando sangue, porque quando alguém mais precisa, ali tem. É isso que é o bom. Olha, ficar, eu já fiquei tempo esperando para ganhar uma plaqueta. Consegui, bom, graças a Deus, consegui. Mas já pensou se eu não conseguisse, o que não ia acontecer comigo. Eu podia até chegar a falecer. É isso que eu penso. Sim.